Nós tivemos a satisfação de receber aqui os representantes das empresas que vão operar os quatro aeroportos leiloados em março. Foi uma reunião com o objetivo de dar as boas-vindas a esses empresários, a essas empresas. São quatro grifes internacionais que vão operar os aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador, Vansifra, Porto e Zurich. E, claro, a intenção do governo brasileiro é deixar as portas abertas, fazer interlocução dessas empresas com os governos dos estados, com as prefeituras e relatar para eles a melhora do mercado. Nós temos números importantes em relação à aviação civil. A aviação civil, depois de 19 meses de quedas sucessivas na demanda por voos e também no transporte de passageiros, teve uma reação importante agora no mês de março, com o incremento, dependendo do índice, nós tivemos 5,4% em comparação com março de 2016 por demanda de voo doméstico. Em abril, o crescimento foi de 3,2%, o que aponta realmente uma tendência de crescimento. Em relação à quantidade de passageiros também, tivemos um aumento de 4,1% em março, estamos esperando agora os números também de abril. Ou seja, o setor tem tudo para voltar a crescer e crescer muito rápido. A previsão também de aumento do PIB é um fator também muito importante, já que o movimento da aviação civil é muito ligado à queda ou ao crescimento do PIB. Quando cai, o PIB cai a demanda por voos e quando cresce, da mesma forma. Ao mesmo tempo também tivemos uma notícia muito importante em relação a investimentos externos em infraestrutura no Brasil. Nós tivemos um aumento nesse primeiro quadrimestre de 500% em relação ao quadrimestre do ano de 2016, com quase 13 bilhões de dólares de investimentos em projetos de infraestrutura. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à confiança que o país recuperou, se deve à qualidade dos projetos apresentados, à nova modelagem do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos. Então, nós estamos num momento de muita confiança de que esses investimentos vão continuar crescendo. E também tratamos de outras demandas que são importantes para o setor. Nós temos dois projetos que, aliás, duas demandas que estão tramitando no Congresso Nacional, que trarão também incrementos importantes. A primeira dela é a abertura de capital estrangeiro para as empresas aéreas brasileiras. O governo já mandou o PL, com urgência constitucional, e seria fundamental que o Congresso se debruçar sobre essa matéria o mais rápido possível. E uma outra, que tramita também no Senado Federal, é o teto para o ICMS do carosene de aviação. O Brasil é um país que cobra muito caro e é por isso que isso tem um impacto muito grande nas passagens. Muita gente não entende porque se paga mais caro para ir, por exemplo, de São Paulo ao Nordeste do que se ir de São Paulo a Buenos Aires, por exemplo. E isso se deve ao fato do nosso carosene de aviação ter um ICMS que incide fortemente. E temos também boas notícias, que deverá também ajudar a incrementar o número de passageiros, a incluir pessoas na aviação civil, como, por exemplo, a aprovação das novas condições gerais de transporte, que já estão em vigor há um mês. Isso também deverá criar um novo cardápio tarifário para aquelas pessoas, obviamente, que desejem viajar com menos bagagem. A tendência que aconteceu no mundo inteiro foi que o preço, não só o preço médio, mas outras tarifas menores deverão compor o preço da passagem nacional. E nós devemos, sim, atrair empresas de low cost para o Brasil. E, claro, fazer a inclusão de novos passageiros no sistema. Vinícius, o detalhe é que a gente se estresse aqui, é o montante de investimentos estrangeiros? Em projetos de infraestrutura no primeiro quadrimestre de 2016. E quanto eles aportaram? Quanto eles aportaram. E o que são esses projetos? Não, em todas as áreas. Na aviação civil, no setor portuário, no setor de óleo e gás, de saneamento. Eu não tenho detalhamento específico, mas em projetos de infraestrutura. O que é que tem naquele grupo dos dados? Está em todos os jornais hoje. Está no Valor Econômico, está no Estadão. Está no Estadão. Vinícius, com relação ao aeroporto de Florianópolis, a gente sofre com várias obras paradas, com vários problemas. Qual a expectativa para mudar essa situação, entregar para a população o aeroporto com as suas línguas de atender a minha região? Não, nós estamos tratando com o governo do Estado. Cada um vai cumprir a sua obrigação nesse processo. E a gente espera que o aeroporto de Florianópolis, a exemplo dos outros, cumpra todo o prazo. O governo do Estado cumpre o seu prazo para fazer o acesso. E a empresa também. Eu acho que nós não vamos ter nenhum tipo de atraso. Essa reunião também tem essa motivação. Fazer essa interlocução com os governos municipais e estaduais e tirar da frente esses obstáculos que poderiam atrasar o início dos investimentos. E o senhor, o povo que dizia sobre o novo aeroporto, você fala com os investidores de uma nova rodada? Não, nós não falamos com os investidores ainda sobre uma nova rodada de leilões. Mas ela está sendo estudada pelo governo. Nós já vínhamos anunciando que estávamos estudando o sistema infra-aero. Isso precisa ser feito com muito cuidado, porque nos leilões que já foram feitos, você retirou os dez maiores, talvez não os dez maiores aeroportos do sistema, mas entre os dez maiores aeroportos do sistema saíram da rede infra-aero. E nós não podemos permitir que o sistema seja afetado como um todo. Então, nós estamos finalizando, Ministério dos Transportes, Planejamento, ANAC, BNDES, Fazenda, qual o caminho que nós vamos tomar em relação ao nosso sistema aeroportuário. E, com certeza, novos leilões virão. Mas nós vamos anunciar isso no tempo correto. No segundo semestre eles ocorreriam? Não, aí não. Eu acho que ocorrer no segundo semestre não, porque você tem que ter, dependendo do formato que isso venha a ter, se vão ser leilões individuais, se serão leilões em blocos, você tem que fazer uma modelagem, roadshows vão ter que ser feitos no exterior. Isso que é para o ano que vem. Provavelmente para o ano que vem. O senhor conversava sobre a crise política e quanto isso pode afetar os investimentos? O presidente tocou no assunto, tranquilizou os investidores internacionais. O Brasil continua caminhando, o Congresso continua votando, o governo, o Executivo está trabalhando. Na última semana nós tivemos avanço na reforma trabalhista. Deveremos ter mais avanço ainda essa semana. Votamos sete medidas provisórias que estavam trancando a pauta nas duas casas. O Executivo está fazendo seu papel, cada um, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo e o Parlamento estão trabalhando e acho que, e o presidente tranquilizou os investidores internacionais que o Brasil vai continuar mantendo a mesma linha, a mesma linha política e econômica. Isso, hoje o boletim de pontos já mostrou que a previsão para a PIB, tanto para 2017 quanto para 2018, é ligeiramente menor. O mercado já avalia que a chance de aprovação de uma reforma com a Previdência pode acontecer e que pode contaminar todas as expectativas, enfim, a confiança. Isso não atrapalha um pouquinho o apelo por investimentos? Bom, se se configurar esse quadro, nós vamos trabalhar para que não se configure. O Congresso Nacional, os partidos da base mantiveram e mantêm apoio ao governo. Há um compromisso de continuar se votando as matérias que são de interesse do país, inclusive a retomada da agenda das reformas, a reforma trabalhista com boas chances ainda de ser aprovada no Senado nessa semana ou na próxima semana ainda. E o que nós queremos é trabalhar para que as expectativas de crescimento do PIB se mantenham até o final do ano. Pode haver uma diminuição por conta dessa crise política que nós estamos atravessando? Pode. Mas nada que abale a expectativa de crescimento e essa tendência. Portanto, nós não achamos que haverá uma evasão de investimentos estrangeiros no país. Mesmo com o rebaixamento da nota no Brasil, pela saída da Maria Silva, como é que vai ficar agora? Bom, como vai ficar, eu não sei. Nós vamos ter que acompanhar os próximos dias. Nós vamos trabalhar para que isso não tenha impacto na economia. O Brasil tem uma agenda, está cumprindo essa agenda. É uma agenda que vem dando certo. A gente teve agora uma expectativa de crescimento do PIB para o primeiro trimestre de 1,1%, de até 2% até o final do ano. Mesmo que ela não se configure nesse patamar, a certeza que nós temos é que o Brasil saiu da recessão e voltou a crescer. E os investidores estão observando o Brasil com todo o cuidado. O Porto de Porto Alegre tem uma hora a agilidade dos produtos acertados no primeiro leitão. Eles explicaram porque é o interesse que eles investiram fortemente nessa disputa pelo leitão de Porto Alegre. Porto Alegre é um aeroporto importante, não só para passageiros, mas por carga de carga. É um aeroporto geograficamente importante, porque está no sul do país, muito perto do sudeste, e também ali de Argentina, do Uruguai, do Mercosul. Então, é um aeroporto que tem uma atratividade grande. E demonstrou isso no leilão. Tem prato para a citatura dos contratos de confissão? Olha, agora, vamos lá, a bola está com as empresas que ganharam o leilão. A nossa expectativa é assinar esses contratos até 27 de julho, podendo ser antecipado. Depois, 27 de julho. No máximo, até 27 de julho. Aí nós vamos ter um período de operação conjunta, isso está previsto. Três meses de operação conjunta. E depois, os concessionários assumem, definitivamente, os aeroportos. Eles estão pedindo financiamento para a NBS? Não, que eu saiba. Não, não, não. Eles estão trazendo de fora? Eles estão trazendo de fora. Eu não sei se um ou outro, enfim. O portfólio de investimento deles, eu efetivamente não tenho aqui agora como detalhar. O governo assinou, recentemente, o MP, possibilitando a resolução do pagamento dos aeroportos. Reperfilamento, isso. Isso foi tratado nessa reunião como algum fator de preocupação com relação à alteração dos contratos, dos contratos já vigentes? Não, na verdade, essa medida provisória foi editada com o objetivo de garantir a continuidade da prestação de serviço dos leilões passados. Nós temos, em alguns aeroportos, dificuldades que são de domínio público. Vou dar aqui o exemplo do Galeão. O Galeão ofertou uma proposta de 19 bilhões de reais. No momento em que o país passava, tinha uma situação econômica completamente diferente. A expectativa, no momento do leilão, era de crescimento do país em torno de 3% do PIB pelos próximos anos. O que aconteceu foi justamente o inverso e o governo, para, primeiro, manter a qualidade do serviço prestado no aeroporto do Galeão, manter o valor presente líquido da autorga, que era fundamental. O novo leilão jamais renderia ao governo 19 bilhões de reais, como foi ofertado no primeiro leilão. Então, nós estudamos isso com muito cuidado, adotamos essas regras que estão na medida provisória, que é o reperfilamento, mas sem deixar o governo, em momento nenhum, exposto. A exposição que o privado tem, o governo tem. E, com isso, nós estamos salvando a concessão que é fundamental. Nós teremos a troca de um dos acionistas, de um dos acionistas que hoje tem problemas com a Operação Lava Jato. A chinesa HNA assumirá o lugar da Odebrecht no Galeão. E nós vamos salvar a concessão, que é o fundamental. E mantendo o valor presente líquido, sem exposição do governo, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o objetivo foi, na verdade, preservar essas concessões que estavam com problemas. Então, eu vou garantir hoje mesmo que, apesar da crise política, nada vai atrasar em relação às concessões. Os contratos vão ser assinados dentro do caso, os empresários não passaram nenhum receio de aguardar passar essa competência. Não, nós não tivemos nenhum relato de preocupação. Muito pelo contrário, os empresários demonstraram muito interesse, satisfação. Estão eufóricos em ter arrematado esses aeroportos. E não tenho dúvida que, na próxima rodada de aeroportos, quando nós estivermos no Brasil, o interesse por esse ativo aeroporto vai ser muito grande, porque todos os números da aviação civil apontam para o crescimento do setor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto